fábricas e indústria, através de incentivos fiscais. Para vereador, Valdemir Virgínio, 11567. Progressistas. Teresina sempre soube escolher bons prefeitos. E quem já teve a experiência de administrar nossa capital, não tem dúvida. Kleber é o melhor para Teresina. Kleber foi o melhor secretário da nossa história. E com certeza vai ser o melhor prefeito. Eu peço o seu voto, Kleber 45. O que precisa ser feito, vamos fazer bem feito. Esse é o meu jeito de trabalhar. Peço o seu voto. Eu sou o Dudu, vereador pelo segundo mandato pelo PT. Venho aqui mais uma vez pedir o seu voto. Sou casado, pai de três filhos. E tenho a satisfação de, nos últimos quatro anos, ter sido vereador na Câmara Municipal de Teresina que mais apresentou projetos de leis, indicativos de leis, para melhorar a vida do povo da nossa cidade. Venho aqui dizer, precisamos mudar a cara da nossa cidade. Vote Dudu 13456, Fábio Novo 13. Hoje nós estamos aqui inaugurando a base do grupo tático prisional. E também entregando duas viaturas que nós recebemos do Departamento Penitenciário Nacional. Os policiais penais do GTP, eles atuam sempre em conjunto com os policiais penais das unidades prisionais com o intuito de promover a ordem, a abrangência do grupo em todas as unidades prisionais do estado do Piauí. Eu me sinto muito satisfeita em estar podendo agregar mais esse serviço de ajudar o plantonista numa hora de complicação. Olá, sou Rosângela Costa. Venho atuando em causas sociais, defendendo as mulheres contra a discriminação no trabalho, especialmente no comércio. No período de 2015 a 2019, exerci o cargo de coordenadora de pesquisa de campo na Fundação CEPRO. Na Câmara Municipal, farei o mandato com a elaboração de projetos e valorização dos serviços públicos. Para a vereadora, vote Rosângela Costa, 13110, Fábio Novo 13. Olá, boa tarde. Em valorização ao servidor estadual, o governo do Piauí anuncia teletrabalho e institui cartão de crédito para trabalhadores. E é autorizado o retorno de visitas presenciais nas penitenciárias de todo o Piauí. E amanhã é o dia D da campanha de multivacinação. E o COI prepara relatórios sobre a elevação nos números de Covid-19 e realiza reunião com participação de diversos setores. E a importância de se ter uma alimentação saudável para a boa saúde. Isso e muito mais Vantagens em Rede desta sexta-feira, 16 de outubro, que começa agora. Escolas da Rede Particular de Ensino se preparam para o retorno das aulas presenciais a partir da próxima segunda-feira. O impasse sobre o retorno das aulas para os alunos do terceiro ano do ensino médio, pré-ENEM e oitavo período de ensino superior foi encerrado com acordo no TRT Piauí. Pela decisão da Justiça do Trabalho, as escolas terão até esta sexta-feira para apresentar a comprovação de testagem dos professores. E só assim as aulas poderão retornar na próxima segunda-feira, dia 19. O juiz do trabalho, Roberto Braga, explica que a solução foi aceita por todas as partes envolvidas nesta ação, que foi movida pelo Sindicato dos Professores e dos Estabelecimentos. Ficou ajustado que haveria atestado de todos os professores que fossem ministrar aulas presenciais e também ficou acertado que alguns professores que frequentem o estabelecimento para, por exemplo, gravar uma aula, fazer alguma atividade, mesmo que ele não ministre a aula presencial, que também seja atestado. Eventual descumprimento para essa atestagem ou outras medidas que estão no decreto do governo, a escola será fechada. E ela só poderá reabrir-se e demonstrar que tem condições de atender as medidas necessárias à segurança dos alunos, dos professores. Nesta rede de escola privada, o diretor explica que a estrutura já foi preparada para receber os alunos e quase todos os professores já foram testados. Nós estamos fazendo a testagem de 100% dos professores e funcionários. Essa é uma prática que antecede, inclusive, esse acordo. Eu mesmo já fui testado algumas vezes, negativo, graças a Deus. E temos feito esse trabalho para que os nossos professores e colaboradores se sintam seguros e amparados e acolhidos, que é uma prática da nossa escola, para que esse retorno possa ser o mais tranquilo possível. Metade dos alunos matriculados concordaram com o retorno presencial, que ainda contará com revezamento de aulas online. Há um mês, nós enviamos uma pesquisa de intenção de retorno para os alunos e pais da terceira série pré-vestibular, que é o segmento que foi liberado inicialmente. Esses alunos responderam, os pais validaram isso, com o termo de compromisso também. E haverá um sistema de rodízio, então o retorno é híbrido nesse primeiro momento. O aluno vem para a escola, tem alguns dias de aula, parte dessa turma, dos que resolveram retornar. A outra parte fica em casa, na semana seguinte troca. Então é um retorno presencial, mas é também um retorno híbrido, porque ele continua tendo parte online e parte no presencial. E nas últimas 24 horas foram registrados no Piauí 827 casos e 8 óbitos pelo novo coronavírus, segundo dados da CESAP e a Secretaria de Estado da Saúde, que foram divulgados ontem à noite. E depois de análises da CESAP acerca dos dados em relação à Covid-19, ficou decidido que hoje à tarde vai ser realizada uma reunião ampliada do COI, que é o Centro de Operações Emergenciais. Devem participar do encontro representantes de diversos setores para discutir possíveis medidas para evitar o aumento no número de casos e óbitos pelo novo coronavírus aqui no Estado. E o Natan Portela, hospital de referência para doenças infectocontagiosas, passa por reformas. Leitos estão sendo ampliados para aumentar a capacidade de atendimento. Reformas em vários setores do Instituto de Doenças Tropicais Natan Portela seguem a pleno vapor em Teresina. As obras visam ampliar a capacidade de atendimento da unidade de saúde, que é referência no eixo norte-nordeste, para o tratamento de doenças infectocontagiosas, inclusive a Covid-19. A reforma que nós estamos fazendo aqui amplia as enfermarias, leva para 30 leitos o número de leitos de terapia intensiva. Além disso, nós temos que trabalhar e informar a população a qualidade que nós teremos aqui em termos de internação e de leitos capazes de receber pacientes com todos os equipamentos que são necessários para o restabelecimento da saúde dessas pessoas, mas também todas as condições de trabalho mais aprimoradas para os nossos profissionais. E, acima de tudo, um hospital moderno, com centro cirúrgico, com todas as condições que a gente sempre esperou para o Instituto de Doenças Tropicais Natan Portela. O hospital terá uma nova central de material esterilizado, nova enfermaria, 20 novos leitos de terapia intensiva e um bloco de pressão negativa que permite uma maior segurança no tratamento de doenças como a provocada pelo coronavírus. Hoje, prontos, nós temos uma enfermaria de três leitos de pressão negativa que já está funcionando desde o início da pandemia. Nós temos um leito de pressão negativa na nossa UTI, Térria, que também funciona desde o início da pandemia. E as duas UTIs, os 20 leitos atualmente funcionais e disponíveis para os pacientes portadores de Covid, foram enfermarias reformadas com as melhores estruturas de proteção para os profissionais de saúde e para os pacientes para lidar com essa pandemia. Obviamente, assim que o nosso CTI for concluído, essa estrutura de UTI vai vir para o CTI e elas voltarão a ser enfermarias, com a possibilidade de serem leitos volantes frente a uma eventual nova necessidade por leitos. Toda a reforma pela qual passa o hospital Natan Portela faz parte das ações do programa próprio Aui, que foi instituído pelo governo estadual. Garantir uma condição melhor para os que aqui trabalham, para também as pessoas que acompanham pacientes e com isso também ser um hospital escola, inclusive numa perspectiva de aqui ser um centro de formação, que queremos ter o credenciamento. O Natan Portela preparado para os desafios futuros. E a cidade de Picos se prepara para a campanha de vacinação contra a poliomielite e multivacinação para a atualização da caderneta de vacinação da criança e também do adolescente. Oficialmente, as duas campanhas tiveram início no último dia 5 de outubro e seguem até o final deste mês. A coordenadora municipal de imunização, Valdivânia Pacheco, explica que a campanha de multivacinação contempla 16 tipos de vacina e tem um público mais abrangente. A campanha da multivacinação visa atualizar todas as cadernetas vacinais de crianças e adolescentes menores de 15 anos. Para essa campanha, a gente tem 16 vacinas disponíveis, incluindo entre vacinas de crianças, vacinas de adolescentes, vacina para gestantes, no caso de adolescente grávida. A segunda campanha é contra a poliomielite, que contempla crianças entre 1 e 4 anos. A meta para o município de Picos é imunizar 95% do público-alvo, composto por 4.280 crianças. Ela é uma campanha que estará disponível para crianças de 1 ano até menores de 5 anos, ou seja, até 4 anos, 11 meses e 29 dias. Na zona urbana, 25 postos de saúde vão participar da campanha. Já a mobilização na zona rural será através de agendamento. O poder da campanha nacional de multivacinação vai ser amanhã, nos postos de vacinação de todo o Piauí. Aqui em Teresina, 22 salas vão estar abertas das 8 da manhã às 5 da tarde para que crianças e adolescentes possam tomar as doses. Serão oferecidas vacinas que protegem contra cerca de 20 doenças, além das vacinas contra a febre amarela, varicela e abatitear. A campanha vai até o próximo dia 30. E a seguir, o governo do estado anuncia teletrabalho e institui cartão de crédito para trabalhadores. E mais, é autorizado retorno de visitas presenciais nas penitenciárias de todo o Piauí. É após o intervalo. Quando minha mãe, lá na escola, ela fazia o trabalho de limpeza na escola, eu me deixava na cozinha e depois ela vinha e ia me ensinar as primeiras letras. E é claro que minha mãe viu o brilho nos meus olhos, é claro que eu me emocionava. Eu tenho ainda hoje, Firmino, uma coisa comigo interessante. Eu vou passando na rua e eu vejo uma placa e eu leio a placa. Aí, de vez em quando, eu vou deixar minha neta na escola e eu vou lendo a placa. Vou ler tudo quanto é placa, vou. Aí, sabe? Memória afetiva que vem lá de trás. Porque a minha mãe era uma forma dela me incentivar. Ela levava pela mão, caminhando. E ela viu a placa e ela dizia o que está escrito naquela placa. Então, eu fui trabalhando e queria que a escola da prefeitura fosse não apenas uma escola, não apenas um ensino. Eu queria que fosse a melhor. Por quê? Porque o futuro das crianças está vinculado diretamente à educação. Primeiro Hospital Veterinário Municipal de Terezina, com consultas, exames, cirurgia. Por Terezina, pelos animais, vote. Victor Linhares, 11444. Sou Pedro Fernandes, moro no Parque Puti, no Grande de Seu. Quero trabalhar por Terezina. Meu número é 11234, prefeito, Klebe 45. Progressistas. Vinheta Progressistas 11. Há anos, Terezina sofre com alagamentos, praças abandonadas, falta de lazer, família sem posse do próprio terreno. Com doutor Pessoa, Terezina é mais. Mais galerias para acabar com os alagamentos, mais escrituras de terrenos, mais casas populares e reforma gratuita com o projeto Anjos da Moradia. Mais academias nas praças com novos equipamentos e um centro olímpico aberto a todos. Com doutor Pessoa, Terezina é mais. Dia 15, vote 15. Em Parnaíba, são retomadas as visitas presenciais nos presídios. As informações com o Hudson Veras. Hoje a gente traz o destaque a respeito da retomada das visitas de forma presencial em alguns penitenciários dos municípios aqui do estado do Piauí, como é o caso de Parnaíba, de Picos, Campo Maior, Bom Jesus. A Secretaria de Justiça autorizou a retomada dessas visitas presenciais para essas pessoas que estão cumprindo as suas penas nas penitenciárias aqui do estado do Piauí. As visitas vão acontecer de forma quinzenal, de 15 em 15 dias, terão a duração de 40 minutos e com algumas restrições e adotando os protocolos que são determinados pelos organismos de saúde. Pessoas acima de 60 anos não podem visitar os presos dentro desse protocolo que foi estabelecido pela Secretaria. E policiais rodoviários federais apreenderam 54 mil maços de cigarros contrabandeados na noite de ontem no município de Oeiras, na BR-230, ao sul do estado. Todo o carregamento era transportado em um caminhão. O condutor, que é natural de Teresina, disse que sabia a carga que transportava, mas que não acompanhou o carregamento da mesma. O homem, a carga e o veículo foram encaminhados para a Polícia Civil em Oeiras para os procedimentos legais. O condutor vai responder pelo crime de contrabando. E o governo do estado anunciou um pacote de benefícios aos servidores públicos estaduais em comemoração ao Dia do Servidor Público, que vai ser celebrado no próximo dia 28. O lançamento dos benefícios aconteceu na manhã desta quinta-feira no Palácio de Karnak. Entre eles, a criação do cartão de crédito do servidor, que deverá ter taxas de juros menores do que as já praticadas no mercado. E ainda, a regulamentação do teletrabalho em algumas secretarias do governo do estado. As empresas credenciadas já vão abrir esse processo de adesão. Então, o servidor vai buscar essas empresas credenciadas e fazer o seu cadastro e liberação desse cartão. O teletrabalho vai ser uma modalidade que cada secretário vai estabelecer quais são as metas e quais são as áreas. O cartão de crédito do servidor será possível com parceria da Piauí Fomento. Não tem taxa nenhuma de adesão. As taxas de juros praticadas no cartão é a metade do que é cobrado no mercado financeiro. Por outro lado, não precisa também... O funcionário pode ter até restrições, não tem problema, ele vai ter acesso ao cartão. Então, é um grande benefício que será concedido aos funcionários públicos. O governador Wellington Dias destacou que os benefícios foram pensados para valorizar o funcionalismo público. Como, por exemplo, a promoção de quase 5 mil servidores de 21 categorias. Com a publicação de uma avaliação em que o Estado obedece e está abaixo do limite de 47%, que é o limite prudencial, e por conta disso, permite que a gente possa retomar a política de promoção, a política de crescimento interno para os servidores e servidoras do Estado. E daqui a pouco tem as notícias do esporte com o Cisnei Santos e ainda a importância de se ter uma alimentação saudável para uma boa saúde. É após um intervalo. A gente anda, mas com paixão, a gente vai mais longe. Abraça, mas com paixão, aconchega. A gente acredita, mas com paixão, a gente tenha fé. Na 25ª Caminhada da Fraternidade, pratique sua compaixão, com mais paixão ainda. No dia 24 de outubro, participe da nossa live solidária e conheça os projetos acolhidos pela Ação Social Arquidiocesana. Com paixão, nosso coração junta essas palavras. O Integra custou milhões, tem uma das passagens mais caras do país e piorou o que já era ruim. Isso vai mudar. Com Doutor Pessoa, Teresina é mais. Mais ônibus e a volta das linhas de bairro. Mais pontualidade usando tecnologia para localizar seu ônibus. Mais viadutos para desafogar o trânsito. E mais terminais ligando cidade e zona rural. Com Doutor Pessoa, Teresina é mais. Dia 15, vote 15. Esse homem tem mais de 25 certificações médicas. Mestrado em Saúde da Família. Dirigiu o maior hospital do Piauí. Professor da Universidade Federal. Os poderosos de Teresina temem sua história limpa. E diferente dos poderosos, ele não sujou as mãos no sangue da corrupção. Ele usou as mãos pela razão correta. Minhas amigas e meus amigos, Fábio Novo tem a seu favor a juventude e uma enorme sede de mudança. Mas tem também uma grande experiência em gestão pública. Ajudou a transformar a cultura do Piauí. Foi um parlamentar moderno e articulado. Fábio Novo na Prefeitura é sinônimo de uma Teresina com olhos para o futuro. Mais desenvolvida, inclusiva e acolhedora. No dia 15 de novembro, vote 13. Vote Fábio Novo para a Prefeitura. E hora de saber as notícias do esporte com Cisne e Santos. Ontem teve bola rolando pelo Campeonato Piauense. E foi dia de acesso para a equipe do Fluminense. Que recebeu aqui em Teresina, no Estádio Albertão, a equipe do Eirense. E o placar foi de 2 a 0 para a equipe do Flu. Com esse resultado, ele carimbou o passaporte dele para a próxima fase. Aliás, próxima fase não, dá para dizer assim. Já para a elite do nosso futebol. Agora, duas equipes brigam por uma única vaga. O Eirense, que saiu derrotado de campo ontem, vai jogar contra a equipe do Tiradentes. O que mais chama a atenção é porque essa partida entre o Eirense e o Tiradentes vale vaga para a elite do nosso futebol em 2021. Já que a Série B de 2020, apenas três equipes disputaram. Dessas três equipes, uma já garantiu vaga. O Fluminense. Resta saber quem vai acompanhar o Fluminense. Se é o Eirense ou se é a equipe do Tiradentes. Quem vencer, estará classificado para disputar a elite do futebol piauiense em 2021. Agora, falando de Campeonato Brasileiro da Série D, vai ter bola rolando também no final de semana. O River vai aterrorar, mas jogar contra a equipe do São Raimundo. E o técnico Flávio Araújo espera que o resultado também seja positivo. O time que entra na competição buscando um acesso, quando passa dois jogos sem perder, a pressão é grande. Mas sempre eu procurei, sempre eu vou procurar blindar. Acho bom, acho ruim, quem quiser. Mas quando eu tenho que falar com o grupo que eu não gosto, eu vou lá dentro do dia a dia. Aí não, aí eu sou bastante transparente. Mas eu não posso estar jogando pedra no meu time. Não posso, eu tenho que dar moral no momento que preciso dar moral. Então, conseguimos esse grande resultado, né? O nosso objetivo era vencer e vencer e conseguimos. Fizemos três, né? Fizemos com o Max, com o Erivan e com o Bruninho. E eles precisavam disso também, sabe? Porque a cobrança era grande. Pô, um ataque não faz gol, um ataque faz gol, mas vai fazer. O tempo que não resta, até domingo, é mais descanso. Treino curtíssimo, é mais descanso e recuperação, certo? Então, trabalho de suplemento, trabalho de gelo, de massagem. As equipes hoje da Série D, elas tecnicamente se equivalem. Então, cada jogo tem sua dificuldade. Confiante também nesse jogo e analisando a última vitória, quem fala é Bruninho. Ele fala dessa vitória importante dentro de casa, que deu um outro ânimo à equipe tricolor. Estava precisando dessa vitória, né? Tivei duas derrotas, né? Estava sendo pressionado pela torcida, pela diretoria, né? A gente sabia que a gente podia dar mais, a gente sabia que a gente podia chegar onde a gente quer chegar, que é a liderança, então a cobrança é sempre bem-vinda, né? No futebol tem que existir cobrança, né? Eu acho que até ajudou a gente, né? Acho que se não existe cobrança, acho que a gente não ia conseguir o resultado positivo. Isso é normal, né? Teve a cobrança, a gente conseguiu a vitória, agora é descansar, né? Em busca dos três pontos. Flávio Araújo, Bruninho, são jogadores, são peças fundamentais na equipe do River. O Flávio, claro, como todo mundo sabe, técnico. E o Bruninho, aquele jogador que movimenta demais o meio e o ataque da equipe do River Atlético Clube. Já a equipe do Autos vai jogar em casa, recebe a equipe do Sinop. Depois de vir de uma derrota contra a equipe do Baré, o técnico Fernando Touré espera que o time volte a encontrar o bom futebol. Porque lá em Roraima, o que faltou mesmo foi a bola entrar no gol, já que a equipe do Autos dominou toda a partida, mas saiu com resultado negativo. O Autos joga domingo no estado Felipão, jogo marcado para as 3h45 da tarde contra a equipe do Sinop. E cada vez mais se vê pessoas adotando uma alimentação saudável e ela traz muitos benefícios. Só para citar alguns deles, são bom funcionamento do intestino e controle de doenças como diabetes e hipertensão. Quem já adota uma reeducação alimentar sabe bem dos benefícios que traz a saúde. Quem vê a Xirriane assim, toda empolgada, com a mesa cheia de hortaliças e verduras depois da feira e também empolgada na academia, nem imagina que ela entrou para as estatísticas de pessoas que fugiram da alimentação saudável durante a quarentena. Toda essa ansiedade de ficar trancada e esse excesso de trabalho remoto me fez desbalancear na alimentação e eu busquei, então, profissionais que pudessem me ajudar a reequilibrar esse meu hábito alimentar, né? Busquei uma nutricionista e busquei uma educadora física porque as minhas taxas eram todas alteradas devido a essa mudança de rotina e essa alimentação que mudou completamente. Substituir todos aqueles alimentos industrializados que eu estava comendo no início da quarentena, né? Como biscoitos, bolos, pães, sucos industrializados por alimentos naturais, como, por exemplo, hortaliças, as frutas da estação. Ao invés de tomar o suco, eu prefiro comer a fruta, né? Proteína, evitar carboidratos na hora errada, cereais, fibras. Então, todos esses alimentos, eles foram inseridos da forma correta na minha rotina alimentar. Nesta sexta-feira é comemorado o Dia Mundial da Alimentação Saudável. A proposta é alertar e conscientizar sobre a importância dos hábitos alimentares para o bem-estar físico e emocional. Dados divulgados pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura apontam que metade dos brasileiros estão acima do peso. 18,4 milhões deles correm o risco de ter problemas cardíacos agudos com o colesterol. E, além disso, um quarto deles estão com hipertensão como consequência dos maus hábitos alimentares. E para comer de forma saudável, a orientação de um profissional de nutrição é sempre essencial. O nutricionista vai fazer toda uma investigação em relação à pessoa, ao metabolismo, como ele está, como ele funciona, através de exames bioquímicos, através de antropometria, através de questionários, através de rastreamento metabólico. Então, assim, a nutrição é muito complexa. Existem os benefícios, mas também existem os malefícios de uma reeducação alimentar mal feita. Por exemplo, você restringir demais o grupo de alimentos, você pode desenvolver gatilhos, como compulsão alimentar, ansiedade, pitos de fome. Então, assim, procurem profissionais aqui com os profissionais muito importantes. E tenha sempre a alimentação como sua aliada. Entendendo a importância de boas escolhas na sua alimentação, a Chirliane consegue hoje perceber grandes mudanças na sua rotina. E recomenda ainda a inclusão de alimentos orgânicos na alimentação. O sono melhora, a pele, a nossa pele, ela melhora bastante, o cabelo melhora, a nossa relação de bem-estar consigo mesmo melhora. Sem contar na saúde também, as minhas taxas todas voltaram ao normal. A disponibilidade e a altivez para você assumir toda essa carga de trabalho durante o dia também melhora. Então, acho que é um conjunto de coisas que fazem com que o nosso organismo funcione perfeitamente bem. Tudo isso responsável pela alimentação adequada. E uma pesquisadora da cultura popular reuniu no livro as expressões e ditos populares que transmitem mensagens, metáforas e fazem parte da sabedoria do povo. Os ditados populares são frases ou expressões passadas de geração para geração. E transmitem experiências e conhecimentos de fácil entendimento. Mas será que as pessoas conhecem algum ditado ou expressão popular? Você vai falar assim, é casa da mãe Joana? Já. O que significa para a senhora? É que acolhe tudo, né não? Então, começar com o pé direito. Mas começar com o pé direito é para tudo dar certo, né? É um significado de sorte. De sorte, isso. Significado de sorte. Armaria. A senhora usa quando essa expressão? É uma expressão de admiração, né? O velho piauí ex. Senheira e nem beira. Ah, eu pensei que é jogada aí. Oxente é uma expressão nordestina, né? Que eu costumo muito dizer. Como utilizar quando essa expressão? De vez em quando. Quando está dando errado, eu digo, oxente. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Quer dizer o que, mais ou menos? É a pessoa que faz o mal para o outro e futuramente ele pode vir a acontecer com ele, né? Quem nunca ouviu falar em casa de mãe Joana, começar com o pé direito, ou até mesmo senheira e nem beira. Essas e outras expressões estão em um livro da professora Lisete Nogueira. Ela é pesquisadora de folclore e cultura popular local. E com o título Dizer Por Que Dizer, o livro dela conta a origem desses ditados. Eu sou uma defensora de que você precisa conhecer, se conhecer para se amar. E que muitas vezes a gente não se valoriza tanto quanto merece. Porque não tem esse conhecimento da potência, do valor e da beleza e da riqueza que nós somos e temos. E nesse Dizer Por Que Dizer, eu tento mais uma vez repassar essa beleza, esses valores e o que a gente precisa saber para entender o porquê da gente merecer um sol tão quente, morar em Telezinha e no Piauí e ser quem somos. O livro de 2019 foi relançado com o e-book e está disponível gratuitamente no site da Universidade Estadual do Piauí. Ainda de acordo com a professora, muita coisa do que nós falamos remonta uma cultura mais antiga e distante do que parece. Porque em todas as camadas sociais, em todos os locais, a gente vê, vez ou outra, lançado em mão. Como até em conversa ainda há pouco, a gente falou essa questão de entrar com o pé direito, onde nos emite a boa sorte, a ter sorte. A gente escuta isso muito. Muitas coisas aqui eu fui buscar no berço da erudição. Eu fui buscar na Bíblia Sagrada, eu fui buscar em várias situações em que necessariamente não é só do popular como um todo. Mas eu quero fazer com que as pessoas entendam e vejam que a cultura popular, os ditos populares, ele não pode estar atrelado a uma submissão. E sim a uma tradição, a uns valores, a uma forma, a uma outra forma de se expressar, de se comunicar, de se usar metáforas para que se faça melhor entender. E o Antares Henriquez termina aqui. Uma boa tarde para você. Obrigada por sua companhia. Um excelente final de semana a todos. Olá, Terezinenses. Meu nome é João Pereira, sou candidato a vereador pelo Partido dos Trabalhadores com o número 13123. A minha bandeira de luta é a implantação do primeiro hospital infantil em Terezinha. Somos um milhão de habitantes e não temos um hospital de referência para atender as nossas crianças. Portanto, pela saúde infantil, vote 13123, João Pereira, vereador, e Fábio Novo 13, prefeito de Terezinha. Me chamo Neurid... Só o Nasce, Fábio Novo 13, Fábio num prédio em construção. Tá nascendo aqui a maior e melhor maternidade do estado do Piauí. Ela foi idealizada pelo...